Tudo pronto? Todas colocadas? Vamos ao pulo. Lagoia lá por fora. Rainha do Paquetá. Clara lá por fora não para. Impaciente. Atenção. Foi dada a partida. Pular com atraso. Clara e Dama Mágica. Aua Ram. Juntinho. A sequenteira ligeira. Escapada com dois e três. Mrs. Dora Lova em segundo. Lá por fora. Nagoya em terceiro. Na quarta colocação vai atuando. Rainha do Paquetá. Atacada pela Doutora Nath. Em sexto, Dierfige. Em sétimo, claro. Oitavo, Qualitore. Nono, Bernas. Na penúltima colocação. Make it great. Último lá por fora. Dama Mágica. Entram pela grande curva. Junto aos paus. Aua Ram segue ponteando. Nagoya em segundo. Doutora Nath. Em terceiro. Mrs. Dora Lova. E Dierfige lutam pela quarta. Lá por fora. Claro em sexto. Em sétimo, a rainha do Paquetá. Oitavo, Qualitore. E nono, Bernas. Em penúltimo, Dama Mágica. Último, Make it great. Final da grande curva. Estreante, Aua Ram segue ponteando. Um grupo inteiro. A cara branca. Contorna a curva. Chegada e entram pela reda final. A Ram tem vantagem. Nagoya em segundo. Aqui por fora. Dierfige em terceiro. Em quarto. Lá por dentro. Vai avançando. A Mrs. Dora Lova. A 500 do vencedor. A Ram tem a vantagem. Um grupo inteiro. Nagoya em segundo. Aqui por fora. Dierfige em terceiro. A 300 do vencedor. A Ram murchou as orelhas. Nagoya encurta por fora. Nagoya botou do lado. A Ram. Nagoya. Nagoya. A Ram. Cabeça com cabeça. Nagoya vai livrando cabeça. Ele é vantagem. A Ram em segundo. A Make it great. Voando baixo aqui por fora. Ela tomou a terceira. Tomou a segunda. E avança por fora. Nagoya. Make it great. Nagoya tem cabeça. Emite great. Avança por fora. Tenta a primeira. Cruza uma faixa final. Nagoya. Make it great. Depois a Ram. Rainha do Paquetá. E os demais vamos aguardar o placar.